Música Senhoras e senhores, excelentíssimo senhor prefeito do município, excelentíssimo senhor presidente interino e daqui a alguns minutos presidente em definitivo desta casa, nobres colegas, os convidados, quero aqui fazer uma saudação em nome do nosso parente amigo e que vai ser aqui o nosso assessor jurídico da casa, doutor José Gilo, quero também cumprimentar a imprensa presente e fazer aqui umas breves colocações. Em 2012, todos que estão aqui presenciaram as eleições municipais. Chegamos a esta casa com a responsabilidade de zelar pelos nossos mandatos e principalmente pelos votos que nos foram conferidos. Ao assumir a presidência desta casa, nos deparamos e quando uso o termo nos deparamos, é que nada aqui até a presente data eu fiz só. Eu fiz porque encontrei nos meus companheiros, nos meus colegas, a boa vontade de querer fazer. Encontramos uma casa que estava descredibilizada perante a sociedade. Uma casa que precisava de uma reforma estrutural a ser concluída, de uma reforma de conduta e de uma reforma também de conduta política perante a sociedade. Esses dois anos que essa mesa diretora e esses nobres colegas desenvolveram seus trabalhos, nós fizemos de tudo um pouco, porque nós não pudemos fazer de tudo um muito. E o pouco que nós fizemos está registrado nos anais da casa doutor Moreli Silva. Fizemos a reforma estrutural, concluímos, porque ela de fato estava inacabada. Dotamos os gabinetes de imobiliário novo, de ar-condicionados, a casa de vídeo monitoramento, compramos e está aqui aos olhos um novo equipamento de som. Fizemos dentro da sua estrutura aquilo que nós poderíamos fazer. O avançar desse aparato instrumentário para que nós possamos desenvolver os nossos trabalhos, cada dia melhor, eu tenho certeza que o futuro presidente irá fazer. É uma continuidade. Aquele que vem imbuído de bons sentimentos, aquele que vem imbuído com a verdade de querer fazer, com que o poder legislativo venha a ser respeitado, dará continuidade ao nosso trabalho, ao trabalho de Eduardo Isidoro e a quem sucedê-lo futuramente. Eu quero aqui agradecer também ao prefeito Carlinhos de Moinho, pelo respeito que dispensou a esta casa legislativa. Em nenhum momento querendo botar garrote, em nenhum momento querendo subestimar ou submeter o poder executivo aos caprichos que outrora foram submetidos por quem governou esse município com mão de ferro, com mão de ditador, com mão de tirano. Isso não aconteceu nesses dois anos. Não só porque essa legislatura tem esse perfil, mas também porque o prefeito do município não goza dessa conduta. E a gente tem que fazer esse registro. O nosso trabalho político é respeitado pela sociedade carpinense. Essa casa está em dia com as suas responsabilidades, com os seus recolhimentos previdenciários, com os seus recolhimentos ao IPMC. Quero resistir à chegada do nobre amigo e colega vereador Preto Ipicep. Está em dia com os recolhimentos do imposto de renda, está em dia com os seus serventuários, está em dia com as suas obrigações. E eu creio e acredito que continuará desta forma, porque nós não podemos voltar a conviver. Até nos nossos meios, momentos que enlamearam e sujaram esta casa e que fizeram esta casa perder a credibilidade junto à sociedade carpinense. Para encerrar, para não ser mais longo, eu quero agradecer a cada vereador que aqui está. Pedir perdão aos meus amigos, se por algum momento, por alguma atitude, eu violentei, se eu agredi, se eu faltei com respeito. Como cristão e evangélico, não cumpra essa obrigação de pedir perdão a vocês e dizer à sociedade carpinense, acreditem nessa nova mesa diretora. Ela vai continuar esse trabalho, acreditem nessa Câmara, porque a Carpina vai viver dias melhores. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos